Aqui, tá? Mana, ela tá me ensinando Todas as padarias daqui de São Paulo Recebem esse cartãozinho É uma catraca lá, ó Pra entrar e pra sair Como eu paguei, quem não paga não sai, minha filha Olha lá, ó Colocou o cartãozinho E ela sai belíssima Pronto Aí Sandil vai colocar o cartãozinho aqui A padaria da Cucino, tá? Coloquei o cartãozinho, engoleu Siga Olha, tchau gato, feliz ano novo Tchau Pronto, já comprei O que eu ia comprar Agora, olha lá, bicha Olha o opção Vai lá pra Ibirapuera Ai, querido Ibirapuera Minha, eu não acredito A moto é mulher, viado É mulher Olha a mulher dirigindo É mulher, bicha Dirigindo buzu Ai, adoro Mano É a mulher Olha lá a mulher dirigindo, mano Eu nunca vi Mano, tudo aqui passa no Na faixa Vai na faixa Passei Passei E é babado Mano, tem uma casa de show ali Vou te mostrar É de pagode Eu adoro os pagodeiros Que lindo Pagode é samba, viu gente Olha lá, ó Save Save Deu Babado Xandilacraçan Ai Mano, já tô Já me deu um calor E é isso, amor Xandilacraçan Na avenida do Cosseno Olha o buzô Nossa, esse é grande Parece aqueles minhocão E é isso Beijo O meus boyzinhos Meus boyzinhos Tá com saudade Xandilacraçan Pixel Who Vamos Boa Vamos Discovery Para Quest Tod ết